Eu acho que ela colocou que a Mara, o marido dela teve um AVC sexta-feira, ele está na UTI, internado, está assistindo a gente pelo celular. Eu posso dizer que tenha força, não se desespere porque você, isso foi um, ó, eu fico até arrepiada. Não, eu fico arrepiada sabe por quê? Eu já entrei muito desespero com muita gente em UTI por causa de a importância do cuidador. Ninguém olha para o cuidador, Ludi. Eu acho que a associação vem nesse papel, não só de dar um acolhimento ao quem, o AVCista, porque esse termo foi eu e a Sandra que criamos, não só o AVCista, mas a família, ou o companheiro, ou o vizinho, ou aquela pessoa que fala, enfim, não importa. O cuidador é negligenciado nesse processo, Rami. A esposa dele entrou em contato comigo ontem, desesperada. Totalmente desesperada. Se ela quiser colocar aqui, a gente conversou. Sem informação. Sem informação. É horroroso, Ludi. É horroroso. Você está entendendo por quê? E hoje, claro. E hoje ela me mandou um áudio de manhã. Eu não tenho como não contar isso. Hoje ela me mandou um áudio de manhã falando assim, a minha avó está até outra, né? Eu estou tão mais feliz. Ele está assim, assim, assado. E eu dei algumas orientações para ela. Ele está com o celular vendo os seus vídeos, está com o celular falando o que você acha importante. E aí, aí ela aí, estou amando a live. E aí, eu me emocionei demais. Ela está como lombar de delícia. E eu me emocionei demais hoje com ela, sabe? Eu falei, isso vale mais do que qualquer coisa, sabe? Mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer experiência. não tem preço, né? Não tem preço. E assim, e aí, eu criei o canal porque as, nós estamos, há seis anos atrás, eu fui, eu fui ver um amigo que teve também, né? E eu cheguei lá e entrei, ele, eu era mais amiga da esposa dele, que é a Nilva, minha amiga do coração. eles foram me visitar, tem um vídeo também no canal, no meu canal, eles foram me visitar e foram eles que me deram um rumo, sabe? Porque assim, eu estava com uma sequela, você vai, você pode ver que era do riso frouxo, né? de chorar, tive que tomar medicamento, hoje é mais controlado, né? Graças a Deus, senão não ia ser ridículo a pessoa ficar rindo o tempo de uma ria. Então, mas eu nem sabia que isso era uma sequela, ninguém me falou, Lud. Então, assim, é muita falta de orientação, sabe? Então, assim, cara, esse lugar da associação é isso, um acolhimento que você está fazendo pelo seu canal, como eu tento fazer pelo meu canal, como eu tento fazer pelo meu grupo de WhatsApp, como eu tento fazer de qualquer forma, qualquer pessoa, confesso, algumas vezes não tenho condições psicológicas de fazer, às vezes eu largo o celular, vou chorar, vou chorar, confesso, porque eu sei o desespero que é estar num corpo, assim, num corpo torto, entendeu? Eu sei a mulher que eu era, mas que eu ainda sou, mas assim, que andava num salto, que comandava equipes de mais de 60 pessoas, sabe? Assim, é difícil dizer o quanto eu tive que fazer um luto por mim, e esse luto bem importante. Mas eu acho que você ainda não, não sei, eu andei repetindo isso hoje, assim, se me permita falar, mas eu acho que talvez você a sua ficha ainda não caiu para entender o quanto de gente que você já influencia na posição que você se encontra hoje. E aí o que você encontra? Tchau.